Olá pessoal, tudo certinho? Então, hoje eu vou fazer uma make da Cláudia Leite, que eu vi lá no Orkut da Cacá. Então essa make vai pra Cacá e eu espero que ela goste. Então é o seguinte, vou pegar o meu pincel aqui de sombra. Vou borrifar o mix, pra ele ficar bem úmido e ajudar a fixar a minha sombra, tá? Aí, tiro o excesso no papel, vou pegar a minha paleta de 120 e vou passar essa daqui, ó, que é um turquesa. Vou aplicar na minha pálpebra móvel todinha, tá? Vamos lá. Eu quero mais, é beijar na boca, eu quero mais, é beijar na boca, eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Então, ó, passei na pálpebra móvel toda e já fiz um cantinho um pouquinho erguidinho aqui, já, tá? Eu vou pegar um pouquinho de preto opaco, nossa, hoje, tá? E vou esfumar nesse cantinho aqui. Puxar um pouquinho pro côncavo e dar uma escurecida de leve nesse cantinho. Aí, eu quero mais, é beijar na boca, eu quero mais, é beijar na boca, eu quero mais, é beijar na boca, eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Aí, eu vou pegar um pincel pequeno, com o mesmo verde turquesa, eu vou aplicar embaixo. Vou pegar um pouquinho de branco e vou aplicar branco opaco também. Nesse cantinho aqui, assim, puxando um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Só pra dar uma iluminada nesse cantinho, tá? Isso. Tá ficando muito legal. Aí, eu vou pegar um pincel grandão, vou pegar aquele tom de creme, tem um brilhinho, e vou aplicar em cima pra iluminar, tá? Vou passar um lápis de olho preto da Pierre. A paleta de 120 é do pinkgloss.com.br Agora, gente, eu vou colocar meus cílios postiço. Eu vou pôr esse aqui, que eu comprei numa perfumaria aqui na minha cidade mesmo. São bem longos. Ó. E ele vai alternando, com o brudinho e o curtinho, com o brudinho e o curtinho, tá? Eu vou usar uma cola que vem de lá no pinkgloss também. Que ela fixa bastante e ela tem uma pontinha bem fininha pra passar nos cílios, ó. Nos cílios postiço pra colar. Você vai passar nos seus cílios, não. Tá? Eu vou colar e já, ó. Já coloquei os cílios. E passei o delineador por cima, tá? Agora, eu vou passar uma máscara pra cílios. Vou passar curvas do arroz. Só pros meus cílios ficarem mais próximos dos postiços, tá? Misturarem. Agora, pra fazer um charme, assim, todo especial, eu vou usar um delineador glitter, que em breve vai estar lá no pinkgloss, tá? Ele tem um aplicador bem fininho e é bastante glitter mesmo. Ó. Não tá dando pra ver, deixa eu vou passar. Vamos passar. Vamos passar. Tá aberto. Amém. Daqui a pouco esse gelzinho seca e o glitter fica todo onde eu passei. Deu pra ver? O blush eu já tô com um pouquinho, tá? Vou passar só mais um pouquinho pra vocês verem. O blush que eu tô usando é o Peach Chica da Yes. Na boca eu vou usar só o Gloss Up Furtacor da Yes também. Então, pessoal, essa é a minha make da Cláudia Leite no Carnaval. Espero que vocês tenham gostado. Seu amor é a minha cura, é doce e paixão, ninguém segura. oh 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 Obrigado.